Inclusive, eu tô super animada pra fazer jejum. Olha, tem um jeito bom pra vocês. Vocês não são amadiçoados e também não passam fome. E vocês pegam pano de bunda de vocês e voltam pra Brasil. Desculpa aqui, eu não tenho pano de bunda, porque minhas roupas são todas de barca, tá? E a gente não tem dinheiro pra voltar pro Brasil. Irmã, eu tenho um pano na bunda e... Não, não era isso que eu ia falar. Eu ia falar que brasileiro é muito legal. Deixa a brasileira ficar... Oi! Tá falando merda, seu filho da bunda? A minha família não vai correr risco de ser amaldiçoada, não. Nós vamos fazer o jejum com vocês. Tá bom, então vamos agora às regras do jejum. Vocês só podem ficar com uma garrafinha de shake-cola até o final do jejum. Mas acontece que shake-cola não tá sendo mais produzida. Ah, então não dá pra trocar por milkshake. Senhor, eu tô comendo shake. Não pode beber nada. Não pode beber nem água no jejum, respeita. Tem várias regras de jejum. Eu, por exemplo, como o abovelho sempre falava, quem canta só fome espanta. E o Amaro foi dormir. E eu vou cantar. E eu vou embora. Vou tampar aquela comida, né? Que é pra esse cheiro não ficar estigando a gente. Você é burra, você é chata, você é nojenta. Tchau. E eu peço a Deia Ucho pra não me deixar falecer antes de eu me tornar mundialmente conhecida. não. sim. Não. Hoje eu tô tão iluminado, mas tão iluminado, que eu tô com medo, com pena de quem vai pagar essa conta de luz. Sabe, plateia, coloca óculos escuros, tá? Porque eu não quero ninguém com fotofobia aqui, não. Ai, Ferdinanda, você não sabe o desprazer que eu tenho de olhar pra você. Tá tão seco, tão seco, até teu cabelo tá seco, me dá sede. Fala com a minha mão aqui, garota, fala com a minha mão, tá? Saiba de uma coisa, quem tá pegando não tá reclamando, meu bem, tá? Já fiz meu jejum termitente já de 16 horas, Jéssica. Não sou pretérito, mas já tô mais que perfeito pra comer. Cadê o banquete de Dona Zoa, gente? Tô animado. Ai, você não sabe? Você tá... Você tá ignorante? Ah, e eu preciso, é teu prazer de falar pra você. Hoje é dia de jejum, não tem banquete. Começa pra lá? Já sei, tá em estado de choque. Deixa eu te explicar, Ferdinando. Não tem rango pra gente hoje. Acabou. Meu amor, quando eu quero eu me alimento até de luz. Você tá de bobeira comigo. Em dias inspirados eu faço até a fotossíntese, tá? Ai, fala nisso, Ferdinando. Olha só. São 10 temporadas que a gente tá aqui juntos. Você nunca me deu essa dica de como que faz essa dieta aí da fotossíntese. Eu não conto meus segredos. Quer saber, gente? Eu vou conversar com o Omar, porque esse sim entende de jejum. Dá licença. Tá bonita, hein? Tá gata. E aí, achou que ia me abalar, né, Cascavel? Hum, que pena. Esqueceu que eu sou Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampeck, Delatouche, Tony de Bolda, Canoro. Tá? Vou lá tomar meu banho de luz, tá bom? E beijo no pescoço, porque cobra não tem ombro. É hoje que essa família vai passar fome e não vai aguentar. Eu vou conseguir expulsar eles daqui.